Olá pessoal, eu sou o Roberto Ferreira, tudo bem com vocês? Estou indo agora para o Cantinho da Arte para mais um projeto de cultura em tecido. Espero que vocês se encontrem felizes no Cantinho da Arte. Vamos lá? Olá pessoal, estamos de volta na segunda parte do nosso vídeo. Vamos iniciar o nosso trabalho de hoje pedindo ao Espírito Santo de Deus que venha abençoando as nossas mãos. Senhor Jesus, nosso Pai, te peço nesse momento que o Senhor venha abençoando as minhas mãos e as mãos das pessoas que estão assistindo esse vídeo. Que estas mesmas mãos estejam em trabalho com Jesus, agradando os olhos de Jesus para levar o alimento para dentro de suas casas. Que o Senhor Deus possa vir abençoando a minha vida e a vida das pessoas que estão assistindo esse vídeo. Mãos que trabalham, mãos que lutam para o crescimento do Reino de Deus. Muito obrigado Senhor por este momento. Amém. Vamos agora iniciar o nosso trabalho trabalhando o nosso chãozinho e o nosso fundo e na sequência o nosso melão partido. Quero dar uma dica para vocês como que eu faço para marcar o fundo aqui sem ficar torto. Eu venho, eu posso pegar uma régua, olha só, peguei essa régua e vim, marquei aqui, marquei aqui. Eu sei que daqui para baixo vai ser o meu apoio. Daqui para cima vai ser a nossa parte de luz. As sombras para baixo e a luz para cima. Com o pincel pituar, eu não estou com a bandejinha aqui agora no momento nem com o pratinho. Eu posso vir aqui na minha mão, fazer esse movimento e venho aqui agora trabalhando em movimentos circulares a parte de cima aqui. Eu estou aqui com o verde maçã. O verde maçã é uma cor que não mancha, é uma cor mais transparente. Então você pode trabalhar sem medo que não vai dar errado não. Eu venho aqui também na parte aqui, nessa região aqui sim, e vou trabalhando esse movimento aqui. Olha só. Aqui eu saio para cá em posição horizontal, mais reta, olha só. Bem tranquilinho. Continuando para cá da mesma forma, olha. E vou trabalhando essas extremidades. Aqui eu não estou preocupado, depois vai ter os acabamentos aqui, esses pontos que eu marquei para vocês. Olhem só. Até aqui está bem tranquilo. Troquei de pincelzinho. Vou entrar agora com a parte de sombra, com o tonzinho desse verde mais escuro. Omedecendo o mesmo no clareador. Olha só, marcando as partes de sombras aqui. E vou suavizando essa tinta, tirando todas as divisas, suavizando a mesma. Posso fazer essa volta todinha aqui, e venho com o clareador, suavizando. É bem tranquilo e sem estresse. Pintura é para desestressar, não é para estressar. A pintura que acalma. Muito bem. Feito isso, eu vou estar com o clareador, bastante clareador, vou estar trabalhando essa parte de baixo aqui. O meu pincel ainda está um pouquinho sujo com aquele verdinho de cima. Não lavei o pincel. Olha só, vou estar aqui assim, ó, umedecendo essa parte aqui, que é do nosso apoio, ó. Coloquei o clareador e vou trabalhando. Muito bem. Entro agora com o siena natural. Peguei o siena natural da Acrilex. E venho fazendo a parte de sombra aqui, ó. Eu faço isso aqui, ó. Olha só. Venho aqui em volta da folha. Aqui, nessa fasezinha. Feito isso aqui, ó. Marquei, tá vendo? Agora eu vou pegar esse pincelzinho e vou varrer para lá e para cá, ó. Olha só. Que simplesinho de fazer. Eu encosto na tinta molhadinha lá em cima, no excesso que eu deixei, e venho tirando essa tinta em pinceladas, na posição horizontal. Então, olha só. Feito isso, vou estar entrando agora com o sépia. Peguei a tinta sépia. Venho fazendo aqui a parte do apoio. Olha só. Fiz isso. E vou também trabalhar um pouquinho essa tinta, tirando essa divisa. Valorizando a parte de sombra desse elemento. Venho para aqui. Tudo isso feito com bastante calma e sem correria. Olha só. Venho aqui também no apoio dessa folha. Colocar um pouquinho de sombra onde ela está encostando aqui no nosso chãozinho. Olha só. Até que isso é tranquilo, né? Muito bem. Feito isso, eu vou agora pegar um pouquinho do branquinho, do branco. Vamos trabalhar essas partes mais iluminadas aqui, ó. Olha só. Eu vou colocando o branquinho de fora para dentro e trabalhando essas pinceladinhas, dando uma leve entradinha no mesmo. Com isso, eu consigo estruturar mais essa parte luz aqui de baixo. E assim eu consigo fazer com que na medida que você for lavando o seu tecido, essa tinta daqui continua tranquila, sem desbotar. Parece que não, mas faz uma diferença no trabalho. Olha só. Vou aqui suavizando a mesma. E sem estresse e sem correria. Muito bem. Aqui eu estou com o verde pântano e vou trabalhar um movimento, alguns movimentos aqui nessa região, onde depois, na sequência, aqui vai ter os nossos acabamentos. Vamos trabalhar essa sombrinha e deixar ela por aqui afora. Olha só. Meio que parada, por enquanto. Aqui também vai ter, ó. Olha só. Vai, nesse movimento assim. Tipo, estou limpando o meu pincelzinho no meu tecido. Aqui também vai ter. Olha só. Eu estou com o verde pântano. Aqui eu estou indo com vocês no tempo real. Olha só. Muito bem. Vamos agora trabalhar o nosso... o nosso melão. Como de costume, eu estou aqui com o modelo de um melão partido para estar mostrando para vocês, ó. Está vendo? Olha só. Ele está nessa posição. nessa posição que ele está. Olha só. Observe bem. É um modelo vivo, tá? Nós vamos estar trabalhando aqui para vocês. Com bastante calma. Sem pressa. Sem correria. Muito bem. Vamos estar umedecendo aqui o nosso melãozinho. A casca do nosso melão. A casca não tem segredo, né? A parte de fora aqui não tem segredo. É praticamente a mesma coisa do outro. Aproveitar e passar na parte interna aqui também, ó. Vamos agora para a nossa casca. Vamos marcar o nosso ponto de luz. Peguei o branquinho, vim aqui, nossa luz está batendo aqui. Já marquei aqui o meu ponto de luz. Feito isso, bem com o pincel e o amarelo ouro. Preenchendo a mesma. E aí 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 E aí